Micael entrou na faculdade de administração este ano e já tratou logo de procurar uma vaga de estágio. Deu certo? Eu quero sempre me aprimorar, sabe, nessa área de estágio, nessa área da administração, entendeu? Eu quero ter experiência. Isadora também cursa administração e é recepcionista. Conseguiu o primeiro emprego como estagiária no IEL há um ano. Acrescenta muito no currículo, sem contar que a gente ganhou uma certa experiência. Porque hoje em dia, para você adentrar no mercado de trabalho, você precisa ter alguma experiência e contribuiu bastante. Hoje são mais de 400 vagas de estágio só na capital. A expectativa é que o número de vagas dobre para o próximo mês, chegue a 1.600 em todo o estado. Isso porque em junho muitos contratos se encerram, aí as portas se abrem para novos alunos. Fique atento ao seu cadastro, mantenha atualizado principalmente seu e-mail, seu contato pelo WhatsApp, o telefone fixo, para que a gente possa estar trabalhando essas vagas. E para aqueles que ainda não têm cadastro, acesse o nosso site www.ielgo.com.br e cadastre-se. Podem se cadastrar para a vaga de estágio alunos com mais de 16 anos que estejam cursando o ensino técnico ou superior. A carga horária é de 30 horas semanais e o valor médio das bolsas é de mil reais. Segundo a gerente do programa de estágio, 70% dos estagiários costumam ser efetivados. O estágio propicia essa vontade de aprender, essa vontade de entender como funciona e principalmente para os alunos do ensino técnico superior. Saber se aquela é realmente a formação que ele quer para o futuro dele. Madielia começou na empresa como menor aprendiz, virou estagiária e hoje é assistente administrativa. Ela acredita que o estágio foi fundamental para entrar no mercado de trabalho. É um momento que a gente tem para colocar em prática o que a gente vivencia na teoria. Então quem tem a oportunidade de estagiar com certeza tem um diferencial. Obrigado. Obrigado.